Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão. Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil. O mercado da bola está pegando fogo, assim como a nossa grande Fortaleza. Que calor hein galera tricolor! E tudo que envolve o nosso amado Fortaleza Esporte Clube, o Solta o Leão está atento para atualizar você torcedor tricolor. Há alguns vídeos atrás falávamos aqui que o Fortaleza buscava um clube para o jogador Edinho. E conseguiu! O atleta vai disputar a temporada do ano que vem na equipe do Paissandu lá do Pará. O atleta estava na equipe do Esporte onde disputou o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. O Baixinho tem contrato com o Fortaleza Esporte Clube até dezembro de 2024 e o Solta o Leão deseja boa sorte para o atleta. Atualizações sobre Caio Alexandre. Palmeiras tem um acordo verbal com o Caio, mas não teve ainda uma proposta em definitivo para o Fortaleza Esporte Clube. Lembrando que na última segunda-feira, retomou-se, teve a reabertura de conversas com o tricolor de aço. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa história que já está virando novela mexicana. Lembrando que o Solta o Leão tem o apoio de Clinitran. Está com a sua habilitação vencida, precisa renovar a sua habilitação ou tirar a sua habilitação, passa lá na Clinitran. Clinitran fica ali na Parangaba, no estacionamento do Açaí, do supermercado Açaí, próximo ao Ap Vida. Quer falar com a Clinitran? Vai lá no Clinizap, no 982036836. Repetindo, 982036836. Ou no telefone fixo, no 21807750. Fala lá com o nosso amigo Ticiano, diz que ouviu no canal Solta o Leão, que tem aquele desconto camarada. Galera tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão e vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações tricolores e Solta o Leão!